e aí galera beleza vou iniciar esse vídeo de hoje aqui agradecendo ao pessoal aí que se inscreveu que curte meu meu canal cheguei a marca de 200 inscritos e eu agradeço a todos aí que tenham curtido e que acompanha meus vídeos aí recentemente deu muito obrigado e continue aí a sessão de vez em quando sempre vou postar uma coisa interessante hoje vou fazer um tutorial básico de como criar aplicativos utilizando node.js que é uma ferramenta nova que a galera criou para colocar o javascript para rodar no lado servidor eu acabei de fazer o download aqui vou fazer o passo a passo para vocês como que instala aqui o node estou utilizando o ambiente linux aqui o debia que por sinal está com a interface bem legal que eu estou usando o gnome versão clássica e é isso vamos lá então beleza acabei de fazer o download aqui do do pacote node.js você pode utilizar esse comando aqui com essas opções o tar-zxvf e o nome do arquivo ele vai descompactar aqui uma pasta para vocês chamada node e a gente vai eu vou mover aqui para ficar mais organizado para a pasta softwares o método básico para instalar programas a partir da linha de comando né no linux a gente utiliza com o modo o ponto barra configura vai configurar o nosso ambiente beleza então a gente utiliza o comando make que vai demorar um pouquinho que eu vou gerar os binários todos os binários do node.js beleza acabou aqui acabou gerando aqui os meus binários do node então o que a gente precisa fazer é só dar o comando make install ele vai instalar aqui os binários para gente pronto estamos com o nosso node.js instalado e pronto para uso aqui nossa máquina pode apenas digitar node você já recebe o console aqui você pode testar algumas funções as matemáticas e o famosa função aqui o console.log aqui a gente foi nessa mensagem né básica e para iniciar uma nova ferramenta opa olá mundo olá mundo ele retornou indefinido aqui porque a gente não definiu uma variável deixa eu aumentar um pouco aqui pra vocês aqui tá beleza então beleza criado aqui o nosso primeiro exemplo então vamos lá a gente vai preciso mostrar pra vocês aqui o esse site que você pode encontrar pacotes para o node trabalhar com as diversas ferramentas aí que você imaginar existem milhares de pacotes aqui é todo dia você pode pesquisar aqui eu quero trabalhar com o node.js utilizando a linguagem php também com ele você vem aqui procura esse aqui o repositório de pacotes do node você digita aqui php então você vai aparecer aqui vários pacotes você trabalhar com ele eu quero trabalhar com o socket agora digita aqui ó websocket vários pacotes aí você instala e começa a utilizar o o node o que mais vamos lá vamos começar aqui criando um vamos criar um servidor web bem simples aqui utilizando o node só pra só pra gente se ligar como é que como é que funciona então eu vou criar aqui server.js deixa eu editar aqui aqui e aí eu não consigo documento por aqui mesmo e ele tá pelo nano então beleza a gente vai criar aqui um servidor web utilizando o node.js então primeiro que a gente precisa ter aqui a gente precisa ter a nossa variável http http a gente precisa incluir uma biblioteca chamada módulo é chamada http que é onde vai conter o nosso servidor aqui você pode encontrar muita documentação no próprio site da do node.js você vem aqui na página principal a documentação e aqui você procura http então algumas funções que eu vou utilizar aqui vocês podem procurar aqui depois pra saber exatamente o que aqui elas querem dizer então beleza a gente vai criar aqui nossa variável e aí depois vem a variável servidor que eu vou chamar aqui de server então vamos lá a gente primeiro chama esse método aqui do nosso objeto que a gente criou ali em cima create server o que é que esse objeto aqui vai ter pra quem não tá acostumado com a sintaxe do do javascript tem algumas coisas que acabam às vezes ficando um pouco confuso mas com o tempo você acaba se acostumando que são os callbacks os famosos callbacks então javascript tem muita chamada de uma função que já atribui outra função no parâmetro pra seu retorno da primeira chamada às vezes fica um pouco confuso mas com o tempo você acaba se acostumando então aqui dentro dessa dentro dessa função eu vou chamar uma callback que ela tem dois parâmetros request response o que isso aqui quer dizer quer dizer que quando alguém acessar meu servidor web que eu tô acabando de criar ele vai enviar uma request e meu servidor vai retornar pra ele uma resposta response então quando alguém acessar o meu servidor eu vou executar essa função aqui com a request e vou retornar uma resposta pra ele então a gente seta o cabeçalho aqui utilizando o response ponto right head e aí o que é que tem aqui nesse cabeçalho é que eu vou retornar 200 código http que significa ok foi a requisição que deu certo e aqui eu retorno um objeto informando o tipo de conteúdo né content type com o campo eu vou retornar apenas uma mensagem de textão texto plano beleza feito isso a gente aceita o nosso cabeçalho e a gente apenas retorna a resposta response ponto end e aqui a gente retorna o texto que a gente quiser então obrigado por acessar meu servidor beleza beleza feito isso você já instanciou o servidor o que é que você precisa fazer você precisa vincular esse servidor a uma porta como assim o servidor precisa ficar escutando alguma porta de comunicação pela rede pra que ele possa saber qual rota que ele vai ficar observando pra ver se tem alguma conexão opa chegou uma conexão na minha porta então eu vou ver o que é que ele quer e vou retornar a resposta que eu fui que eu tenho que retornar que no caso aqui é só uma mensagem então a gente vincula uma porta ao servidor utilizando essa função listen que é justamente o fato de ele ficar escutando conexões em uma determinada porta vou colocar na porta por exemplo 8300 e a gente escreve aqui um logzinho pra você imprimir na tela você utiliza essa função console.log e aí a gente manda uma mensagem aqui servidor está on no endereço localhost que a gente tá aqui no servidor local né e aqui eu informo a porta 8300 beleza vamos ver se aqui funciona né localhost é o mesmo do endereço 127.0.0.1 então beleza vamos ver se nosso servidor funciona como é que a gente vai testar conferir está tudo ok beleza a gente chama aqui o node e aí passa o nome server.js então o que ele fez ele criou meu servidor retornou a mensagem aqui beleza funcionando como é que a gente vai testar agora beleza o nosso script aqui do node.js está executado no background então a única coisa que você precisa fazer aqui é retornar para o navegador acessar o localhost e dizer a porta que você vinculou lá que foi a 8000 foi a 8300 então eu vou aqui na 8300 acessa beleza acabei de acessar meu servidor aqui utilizando o node.js o script lá no background aqui recebeu minha mensagem minha requisição http e aí ele retornou pelo servidor aqui o código 200 e inclusive acertou o cabeçalho com o código 200 e retornou minha mensagem aqui vamos ver o que aqui acontece por aqui por trás e uma mensagem então aqui você pode ver eu apertei eu acessei a função de desenvolvedor aqui do google chrome que é a opção ctrl shift e você recebe esse terminal aqui então vamos dar um f5 só para atualizar beleza você viu aqui ó método ele retornou um get com a mensagem retornou do código 200 você pode pesquisar aí isso aqui significa um ok justamente como eu falei quer dizer que o servidor retornou uma resposta positiva ok beleza você pode acessar o servidor estou funcionando e vou dar uma resposta ele retornou texto plano conteúdo e o tempo que ele demorou então é isso que é uma introdução bem básica para o node.js espero que vocês tenham aproveitado aí e aí eu sugiro que acessem aqui esse site para procurar há vários outros por aí também mas esse aqui é o oficial né e inúmeros tutoriais é isso com o node.js para você criar seus aplicativos e descobrir um pouco dessa ferramenta nova aí que tá no ar geralmente eu quiser fechar aqui ctrl c geralmente o pessoal utiliza alguns frameworks para construir isso aqui que eu acabei de fazer na mão na unha que deixa o trabalho muito mais muito mais fácil um deles é o express foi meu work muito bom eu já usei ele por algum por algum tempo pouca coisa então aqui é a maneira mais fácil de criar isso aqui que eu acabei de fazer ele cria algumas rotas muito mais fácil aí vocês podem dar uma olhada e tal e ver alguns exemplos então é isso espero que vocês tenham gostado continue acessando aí qualquer dúvida pode deixar um comentário que eu responderei e é isso valeu pessoal até a próxima um abraço